Diretor de Futebol da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brau Carcará. E o nosso futebol, como vai? Bem, com alguns percalços aí do Tribunal de Justiça, mas... Como vem se ninguém sabe quem é o campeão aí? Ah, essa questão de saber quem é o campeão, tem o Tribunal. Enquanto houver recurso, o livre está indo atrás. Aí a Federação, quando sai da competência da Federação que chega para o Tribunal, nós temos que aguardar só. Como foi o jogo nessa última Copa que você conhece? Final. Foi a final. Não, representando o Piauí. Não, não fui apresentando o Piauí não. Fui até o meu aponto, fui da rua. Antes da outra pergunta que você ia me fazer, respondo logo. E não foi por conta de Federação de ICBF, foi por conta do Brauzinho aqui do bolso dele. A única coisa que o Brau conseguiu foi o ingresso. O ingresso lá. Passagem até o tempo foi o meu aponto. A sua impressão com relação ao Maracanã? É excelente. Fica triste. Hoje eu estava comentando aí com o pessoal, a ligação que eu subi do pessoal que está vindo fazer aqui um trabalho no estádio. E eu estava triste o Albertão e vai se acabar. A gente está fazendo aqui no sul 19, nós não temos campo, pai Rosário. Temos que estar lá para os 18 anos. O campo da prefeitura não vai matar a praga ainda não? Não, a Assembleia está lá, a final não vai ser lá, porque ainda não mataram essa praga. O outro lá em Terri e Itália, a gente lamenta. Tem campos, dois campos. A capital só tem dois estádios. Aí nós temos que estar indo atrás dos bairros. Mas todos os jogos que aconteceram no bairro aí, casa cheia, lá está. Quarta-feira à tarde, quatro horas da tarde, lá no Desleitão tinha umas 300 pessoas do estádio. Levando o futebol para o povo, né? Levando o povo do Rio, então quando chegamos levando o futebol. Então a gente lamenta que o estádio não tenha, mas os bairros, a gente está fazendo os bairros aí. A receptividade é excelente. E quanto é que a senhora vai levar para entregar o carro para o Maraí? Essa questão do carro só vai ser campeão daqui. Quando o STJD lá não julgar, ninguém sabe se na verdade é o Palaíba, né? E o Tribunal de Justiça aqui já comunicou a federação que está subjuntos do título. Então não pode ser passado para dentro dos dois. Quais são os planos futuros para o futebol que aí entra? Os planos do futebol, a gente vai trabalhar agora no segundo semestre a Copa Piauí, que ela ainda vai acontecer, com certeza. Então você pode ter certeza que ela ainda vai acontecer. Até dentro porque nós temos que indicar o segundo apresentante da Copa do Brasil, né? E o feminino, a federação vai abrir inscrições para a segunda divisão. Então tem muita coisa ali no segundo semestre para acontecer. Por que foi que o senhor abandonou o futebol da sua terra? Ah, eu não abandonei o futebol da minha terra. Acontece que quando eu fui convidado para ser diretor de futebol da federação, eu não posso mais estar fazendo parte da diretoria de nenhum clube. Eu era vice-presidente do Barras, renunciei, mas eu fico convidado para cá. Tenho a minha simpatia pelo Barras, mas infelizmente hoje aqui como diretor de futebol, eu tenho que ficar só com a federação. O senhor proibiu o País de ser presidente? Não. Ele é querendo, o senhor entregou o problema mesmo, o pessoal dele estava... O senhor não queria mais o problema aí, né? Você se sentiu desprotegido porque você não estava do lado dele? Saiu o País que foi... Quanto tempo vocês trabalham junto? Não, não, nem trabalhar, porque eles são de barra, são criados juntos, junto, né? Então eu tenho uma... Eu tinha uma amizade. Antes da gente ser sócio, a gente já tinha amizade, né? Dá que tomar uma roupa junto, o Dom Lugino. Dá tomar uma roupa junto, o Dom Lugino. Com o Francimônio cantando pra gente. Aí, pronto, vimos o Brau aí, num bate-papo, muito tranquilo, sincero, ele colocou pra fora todas as suas coisas que ele traz escondido. Mas tem muita coisa ainda mais, eu ainda vou perguntar muita coisa pra ele aí.